Bom dia, então. Acho que já vou começar. Obrigado pela participação de todos que estão aqui. Bom dia novamente, meu nome é Geraldo. E hoje eu vim falar sobre a saúde da internet. E hoje eu vou falar sobre o quão saudável é a internet ou não. Meu nome é Geraldo e atualmente eu faço parte de um comitê na Mozilla em que a gente está pesquisando, entendendo e tentando mensurar a saúde da internet, tentando mapear e entender quais são aquelas áreas que são saudáveis ou não, para que isso nos ajude, de certa forma, a trabalhar melhor, a estabelecer objetivos melhores e a entender esse ambiente que é extremamente complexo, ok? Ontem a gente já fez um debate lá na área de comunidades. Fiquem à vontade para ir lá também e a gente continuar conversando sobre esse tema depois, inclusive da atividade. E para iniciar, eu gostaria de falar um pouco do que a gente vê sobre a internet na mídia. A mídia, a imprensa, as pessoas falam nas redes sociais, em todos os lugares e no boca a boca, uma série de coisas sobre a internet no nosso dia a dia. No nosso cotidiano a gente ouve tudo isso. E a gente, na verdade, sabe de tudo isso aqui. É isso que, na verdade, a mídia nos mostra. É dessa forma que a gente hoje, normalmente, mensura a saúde da internet. Então, a gente tem lá o Hanselmer, que explorou uma série de vulnerabilidades em sistemas operacionais. A gente tem mais uma série de vulnerabilidades em vazamento de dados. A gente tem a internet fazendo mal para as pessoas, o que a gente vê que está sendo também publicado. A gente vê também que a internet, de certa forma, está influenciando as eleições também. E a gente vê tudo isso. A gente só vê ali, normalmente, coisas ruins, de modo geral. É isso que a mídia nos mostra. Mas será que é só isso mesmo? Será que a gente pode ter só isso como base para mensurar a saúde desse ecossistema? Se hoje a gente fosse entender e estabelecer um desafio para resolver um desses problemas, será que você só ia olhar mesmo no que a mídia está mostrando, no que a imprensa está mostrando? Então, o que acontece? A gente precisa primeiro entender o que é esse conceito que, na verdade, a gente criou, que se chama saúde da internet, ou internet health, como a gente fala em inglês. A gente entende que a saúde da internet, ela tem, na verdade, ela é um ecossistema... A gente vê a internet como um ecossistema extremamente complexo. E esse ecossistema, eles podem ter coisas boas e ruins, de modo geral. Ou seja, pontos fortes e pontos não tão fortes assim. Então, como eu já falei, a gente vê a internet como um ecossistema extremamente complexo. É difícil de mensurar esse ecossistema. Por quê? Ele é um ecossistema que, assim como os outros ecossistemas, como nós temos ecossistemas aquáticos, nós temos os outros tipos de ecossistemas, inclusive o nosso próprio corpo humano, a internet também é esse tipo de ecossistema, onde participam pessoas, onde participam governos, onde existem políticas, onde existe uma grande infraestrutura em volta disso. E onde a gente tem, dentro de todos esses problemas, de todo esse ecossistema, nós temos alguns problemas. também, e temos pontos extremamente fortes. Esse ecossistema, a gente quer uma coisa que é um nosso desejo por anos, na verdade. E no futuro também nós queremos isso, e nós precisamos lutar por isso. A gente precisa de um ecossistema, de ver um ecossistema como um recurso público global, onde ninguém é proprietário, principalmente, e onde esse ecossistema pertence a todos, onde todos possam controlar, digamos, esse ecossistema em conjunto. E lá na Mozilla, como eu já tinha falado, a gente está começando a mensurar, a entender esse ecossistema, a mapear esse ecossistema, que elementos que fazem parte desse ecossistema, e então tentar mensurar a saúde de cada um desses pontos que existem nesse ecossistema, cada um dos componentes nesse ecossistema. E, desde o ano passado, a gente lançou o nosso primeiro relatório, que é, na verdade, o conjunto de estudos, de pesquisas que a gente fez, de coisas como história, como dados, análise, dados estatísticos, principalmente. A gente coletou tudo o que já tinha no mercado e lançou um relatório no ano passado. Esse ano a gente lançou novamente, porque a ideia é que a gente tenha um relatório todos os anos, para, daqui, sei lá, cinco anos, tentar entender o quanto nós evoluímos ou não. E aí a gente lançou, no ano passado, um relatório com base no estudo que já existia na época. E aí, esse ano, a gente lançou um novo relatório com base no que aconteceu na internet no ano passado. Então, a gente vai ter nesse relatório aqui algumas coisas que eu já vou comentar e vou dar alguns exemplos também. Então, esse relatório foi criado, basicamente, para a gente ter um documento, ter uma análise completa, um estudo completo do que faz parte desse ecossistema e quais pontos são saudáveis ou não. Então, a gente vai ver histórias, dados, análises, entre um monte de outras coisas, que a gente coletou no mercado, junto com parceiros também, e outros dados e análises que a gente mesmo fez e coletou. Então, a gente tem um site, que é o internethealthreport.org, onde a gente vai ter todos esses dados, esse conjunto de dados, diferentes tipos de dados, que eu acabei de mencionar. Então, a gente vai ter pesquisas, histórias, comentários públicos, principalmente, que ajudam a moldar o relatório no próximo ano. E, para começar a entender a estrutura desse relatório, a gente fez uma pesquisa muito grande há anos atrás e entendemos alguns tópicos-chave, algumas áreas-chave da internet. São, digamos assim, os componentes principais. E, dentro desses componentes, a gente entendeu o que faz parte desses outros mini-ecossistemas, desses sub-ecossistemas. Então, a gente tem lá, primeiro de tudo, a privacidade e a segurança. A gente entende que privacidade é um direito, que nós devemos ter, inclusive, na rede. E a gente precisa de sistemas seguros que protejam as nossas informações. Então, essa é uma área da saúde da internet que nós entendemos que é extremamente relevante, extremamente importante. Portanto, faz parte da nossa pesquisa também. A gente foi também pesquisar um pouco sobre a abertura. O que é abertura? A abertura é open source. A abertura é políticas públicas que fomentem a saúde da internet, a internet mais saudável em todo o mundo. E, principalmente, a gente está falando muito sobre patentes. A forma com que as patentes, hoje, elas nos afetam diretamente no nosso dia a dia. A gente vai falar sobre isso depois. E aí, também, a gente vai falar sobre inclusão digital. A gente vai falar sobre conectividade, a gente vai falar sobre diversidade nessa rede, a gente vai falar sobre idioma nessa rede. e entre muitas outras coisas importantes. Muito além da conectividade apenas, a internet. E aí, a gente vai falar também sobre alfabetização web. Ou também, a gente, às vezes, faz um paralelo com alfabetização digital. Porque não adianta as pessoas terem uma conexão, sendo que elas não podem explorar, construir e participar desse ecossistema. Ser apenas consumidor não é a melhor forma de manter esse ecossistema mais saudável diariamente. E aí, a gente chega no ponto sobre a descentralização, que, inclusive, a Valéria estava falando aqui na outra palestra. A descentralização nada mais é que colocar a web na mão de muitas pessoas. Então, o que isso significa? A internet não pode ser controlada. A partir do momento que ela é controlada por poucas pessoas, poucas corporações, esse é um problema iminente. E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, são essas cinco áreas chaves que nós temos no Internet Health Report. E aí, eu vou falar um pouco do que a gente pode encontrar lá. Eu vou falar, pelo menos, uns dois elementos de cada área. Mas esse relatório, ele tem muita coisa. Então, eu vou apenas falar dois elementos de cada área. Para que vocês possam ter uma noção de que tipo de dado tem lá. Então, aqui, falando sobre privacidade e segurança, nós temos uma história. Então, a gente foi atrás também de entender pessoas que foram chaves, e são chaves em várias áreas também. Entender, principalmente, como que elas estão trabalhando, há quanto tempo, quais os desafios que elas têm enfrentado durante todos esses anos. E a gente conheceu que esse coletivo, na verdade, é uma organização, hoje, global, voluntária, que é o FIRST. Eles são os que a gente chama de primeiros socorristas, as pessoas que primeiro respondem e monitoram, principalmente, primeiro, e depois respondem aos problemas relacionados à privacidade e segurança na Internet. Mas como assim? Basicamente, o FIRST, esse coletivo global, eles atuam globalmente monitorando uma série de aplicativos, e monitorando toda a Internet, de modo geral, como um ecossistema. Onde eles identificam, por exemplo, vazamentos de dados, a forma com que os malware, vírus, entre muitos outros ataques e ameaças, estão sendo espalhados por meio desse ecossistema, e tentam responder, e tentam ajudar corporações, pessoas, organizações, de modo geral, a resolver esses problemas de forma mais rápida, para evitar mais vazamentos de dados ou perdas. Então, por exemplo, eles têm muitos casos reais, e eles começaram quase bem próximo do início da Internet. Então, é algo super interessante, esse tipo de organização para esse ecossistema. Então, esse é um ponto extremamente saudável da Internet, onde a gente tem pessoas que se importam, cuidam, e trabalham de forma totalmente voluntária há muito tempo. Eles também têm alguns programas de fellowships, também, onde eles distribuem pessoas que trabalham em tempo integral, basicamente, para monitorar a saúde desse ecossistema em termos de privacidade e segurança também. Então, em resumo, eles são aquelas pessoas que, quando acontecem de um aplicativo muito famoso ter vazamento de dados, eles são as primeiras pessoas que entendem o que está acontecendo, que identificam isso, e que avisam e dão um aconselhamento à consultoria técnica preliminar de como essas organizações podem resolver esses problemas ali naquele momento. Aí também, no nosso relatório, a gente fez um levantamento também de alguns dados estatísticos e algumas informações sobre senhas também. As senhas, elas protegem a nossa identidade digital, as nossas contas, principalmente. E aí, fazendo esse levantamento, a gente descobriu quais são as 50 senhas mais utilizadas na internet. Ah, Geraldo, mas como vocês conseguem obter esses dados? De vazamentos, basicamente. O WP Engine fez uma pesquisa relacionada a isso e encontrou que a senha 123456 é uma das senhas mais utilizadas na internet. O que isso significa, basicamente? Além de uma série de outras senhas com comportamento lógico. Então, 123456, ABCDE, e aí vai. E números de formas repetidas, letras e coisas mais lógicas relacionadas a séries, nomes, etc. Então, a gente descobriu que só tendo ali as 50 senhas que são mais utilizadas, a gente consegue, digamos que, acessar contas de pessoas em todo o mundo. Muitas contas, na verdade, e explorá-las, basicamente, usando todas essas senhas aqui. Essas 50 senhas aí. E você consegue explorar a maior parte das contas que existem na internet. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a abertura, né? Que tem tudo a ver com o Fizzly, né? De forma extremamente direta. Então, aqui na abertura, a gente está falando, novamente, sobre software livre, sobre open source. A gente está falando sobre patentes, a forma com que as patentes impactam e impedem a inclusão digital, por exemplo, no nosso dia a dia. Hoje, o nosso celular, ele, na verdade, é um dispositivo cheio de patentes. E o valor dele é, por exemplo, extremamente impactado pelas patentes, principalmente. Mas também a gente está falando sobre políticas públicas, né? Então, a gente pegou essa história do Afeganistão, por exemplo, em que eles ficaram sem WhatsApp e sem Telegram por alguns dias, ok? E o governo ameaçava mais ainda, por exemplo, se a população continuasse cogitando fazer manifestações, entre muitas outras coisas, por exemplo. Então, o governo, ele começou a ameaçar a população de desabilitar, de proibir outros aplicativos, outras plataformas também lá no país. Então, imagina hoje, no Brasil, a gente ficar sem Telegram e sem WhatsApp e uma população em que 55% dos brasileiros disseram que Facebook é internet. Então, as pessoas, elas não vão saber qual que é a outra opção, de modo geral, que elas podem usar para comunicação, viram um caos social em dois segundos. Então, a gente tem esse problema do WhatsApp e do Telegram no Afeganistão. E a gente colocou aqui só uma história de exemplo, mas é algo que acontece no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, já aconteceu bastante, os bloqueios do WhatsApp. E isso não é saudável para esse ecossistema. Porque a gente está bloqueando a inovação, a gente está impedindo que aplicativos que utilizam de criptografia, entre um monte de coisas, protejam o seu usuário, por exemplo. Então, esses aplicativos, eles não oferecem dados para o governo, e o governo vai lá e proíbe. Mas aí, fazendo um link já, a gente tem esse outro dado estatístico aqui, que mostra quais são as justificativas dos governos, por exemplo, para bloquear aplicativos e conteúdo de modo geral na internet. O principal que a gente vê aqui é a segurança pública, então, os governos em todo o mundo simplesmente dizem que, por uma questão de segurança pública, aquele aplicativo, aquela página está sendo bloqueada. Mas a gente tem também, por exemplo, algumas coisas bem interessantes aqui, por exemplo, governos que proíbem páginas específicas para impedir que a população tenha acesso a um conteúdo de informação. Então, por exemplo, um artigo da Wikipedia, um conteúdo específico que possa ser um ataque, que possa ser uma afronta de modo geral para algum governo, para algum político. Então, isso aqui é algo que existe também. Então, a gente vê até barreira com relação ao conhecimento específico. Então, é uma forma extremamente estratégica. E aí, a gente tem outras informações lá também, outras justificativas. Mas o que a gente percebe é que os governos de modo geral, eles não são transparentes nesses bloqueios. Então, nós acreditamos, por exemplo, lá na Mozilla, que a vigilância governamental, ela só pode, ela nunca deve acontecer de forma massiva, primeiro, mas se ela for acontecer, precisa ter uma justificativa e precisa ter uma política muito bem discutida para que isso aconteça, mas de forma direta, de forma clara, de forma transparente. Mas a vigilância massiva em si não deve acontecer. Então, aqui a gente vê, por exemplo, que isso não acontece. Os governos, eles não são transparentes de modo geral. Aí, a gente vai falar sobre inclusão digital. Quando a gente fala sobre inclusão digital, a gente primeiro pensa na conectividade da internet ou acessa a um dispositivo. E nessa pesquisa que a gente fez, a gente foi muito além, porque a gente descobriu que a inclusão digital é muito mais que isso. Inclusão digital é, por exemplo, a gente falar sobre que tipo de conteúdo que tem na internet, quais são os idiomas desse conteúdo, por exemplo. Então, a gente descobriu, por exemplo, que a maior fatia do conteúdo da internet hoje está em inglês, mas a maior parte da população do mundo não fala inglês. Isso significa que é uma barreira direta. A internet, a inclusão digital, ela precisa avançar muito para que a gente possa ter mais pessoas acessando a internet e, de fato, explorando ela, podendo explorar essa internet. Porque as pessoas que, a maior parte do mundo, basicamente não tem acesso a metade do conteúdo da internet porque não fala inglês. Esse é um outro ponto também. A conectividade é outro ponto também que a gente encontrou muita inovação. Então, assim, muitos países inovando para levar a conectividade da internet para muitas pessoas. Então, a gente tem aqui histórias, assim, como o que aconteceu na Índia, né? Existe um projeto lá para utilizar uma rede, uma frequência de TV que não é utilizada atualmente para distribuir internet. Então, a gente está vendo aqui inovações super interessantes. Já na África, por exemplo, a gente vê algumas coisas bem curiosas. Então, por exemplo, a gente vê algo mais simples como aplicativos que oferecem anúncios em troca de internet. Então, por exemplo, você assiste um anúncio e depois você tem acesso à internet por um período de tempo, por exemplo, um dia. Mas a gente viu também outras coisas super criativas. Por exemplo, a gente viu um caso de um governo em que ele incentiva a população a reciclar lixo e a partir do momento que o lixo ele é entregue ao governo, o governo dá vouchers para essa população acessar a internet. Então, assim, uma forma super criativa, super interessante que a gente encontrou. A parte de inclusão digital, a gente encontrou muita inovação e isso é algo extremamente positivo para esse ecossistema. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi também descobrir um pouco mais. A gente foi descobrir qual que é a velocidade, como que a velocidade da internet está chegando às pessoas e nos países de modo geral. Porque um ecossistema saudável é onde todo mundo possa ter acesso rápido à internet para explorar o máximo de conteúdo que tem dela. Porque, por exemplo, não adianta você ter... Hoje, a gente está falando até, inclusive, de tecnologias para a realidade virtual, mas acontece um problema muito grande. Se você não tiver uma velocidade da internet muito grande, uma banda muito boa, é um problema, porque você não consegue ter acesso a esses conteúdos. Principalmente quando a gente está falando de interação. E em tempo real, principalmente. Quando a gente está falando de jogos, por exemplo. Então, isso pode ser um problema muito grande. Nesse gráfico aqui, vocês podem ver lá no relatório, super detalhado, é um gráfico super bem feito. Vocês vão descobrir que... Basicamente, na África, onde tem as piores conexões, mas a gente vê que está avançando a velocidade de conexão. E na Europa e na América do Norte, onde as pessoas usufruem da maior conectividade. E a conectividade lá, a velocidade, ela avança ano a ano. Alfabetização web. Eu sempre falo bastante disso, porque não adianta a gente ter conectividade, não adianta a gente ter dispositivos acessíveis, mas a gente não poder explorar a internet e apenas consumir a internet. Então, a gente... Eu até falei anteriormente, na pesquisa do ano passado, no relatório do ano passado, a gente conseguiu pegar uma pesquisa do Quartz, que falou que 55% dos brasileiros que responderam a pesquisa disseram que o Facebook é a internet. Então, é uma galera que não sabe, de fato, o que elas usam no dia a dia delas. Não entendem o que é esse ecossistema, como ele funciona. Então, a gente tem aqui alguns pontos extremamente positivos também. Então, a gente tem casos como o Jungle Girls, que leva alfabetização web, alfabetização digital, de modo geral, para muitas comunidades no mundo inteiro. Então, é algo extremamente positivo. Mas o Jungle Girls é apenas um exemplo, porque a gente encontrou muitos projetos locais, pessoas que desenvolvem projetos locais, voluntários ou não, governos, trabalhando diretamente com inclusão digital por meio de programas super interessantes. Então, isso aqui é bastante... Super bacana, essa parte aqui da internet. Essa parte do relatório. Então, tem um pouco da história do Jungle Girls, como que eles evoluíram, quem que eles estão impactando no dia a dia deles. Voltando agora, a gente fez uma outra pesquisa também, sobre o tema, e a gente viu um aplicativo super interessante, que ele calcula o tempo que você gasta em muitos aplicativos no seu dia a dia. É um aplicativo só para iOS, infelizmente. Mas, a gente fez uma pesquisa, a gente fez uma parceria junto com eles, eles também publicaram uma pesquisa, e foi muito interessante. Por quê? Esse aplicativo, eu não sei se vocês conhecem o funcionamento dele, mas ele basicamente calcula quanto tempo você fica, por exemplo, no Facebook. E depois ele pergunta para você se o tempo que você ficou nesse aplicativo, você está feliz com o tempo que você ficou. E aí a gente descobriu algumas coisas. Por exemplo, as pessoas que ficavam, por exemplo, no Facebook por 18 minutos, em média, 18 a 20 minutos, são pessoas que declaravam que sim, que elas estavam felizes com aquele tempo que elas passavam no Facebook. Mas, por exemplo, se elas ficavam um pouco mais, por exemplo, o dobro disso, 40, 50 minutos, as pessoas diziam que elas estavam tristes pelo tempo que elas passaram no Facebook. Então, isso é um assunto extremamente relevante em que a gente está falando sobre o equilíbrio de como que as pessoas também estão utilizando a internet. A descentralização, esse tema é extremamente delicado. A gente conversar, a Valéria estava, inclusive, falando sobre isso, sobre Big Data, entre outras coisas relacionadas. E a gente vê algumas coisas interessantes aqui também. A descentralização, nada mais é que colocar a internet na mão de muitas pessoas. Muitas pessoas, o que isso significa? Significa que todo mundo pode participar da governança dessa internet. Todo mundo pode, digamos assim, ser proprietário de uma parte da internet, se é assim que eu posso dizer. O ideal é que ninguém seja proprietário de nada. Mas, só para fazer uma equiparação apenas. E a gente vê algumas coisas interessantes nessa área. A descentralização, ela envolve muita coisa, porque envolve, por exemplo, assuntos relacionados à economia. E a gente viu aqui, por exemplo, uma história super interessante lá na Dinamarca, que eles têm um embaixador, na verdade, para dialogar com o setor privado, grandes empresas de tecnologia, e fazer um equilíbrio, fazer com que o governo entenda realmente como que isso funciona, como que eles estão trabalhando, e como que pode criar algo mais equilibrado, se assim podemos dizer, em termos de economia, em termos de participação no mercado. Então, a gente viu essa história desse embaixador que está lá, ele tem até uma filosofia muito bacana por trás disso tudo, mas a ideia é fazer com que os governos entendam e possam agir também junto com políticas públicas para garantir que esse ecossistema seja mais saudável, principalmente, nesse caso, localmente, na Dinamarca, para garantir que mais empresas possam ter sua participação também no mercado, mais pessoas possam usar seus aplicativos e concorrer nesse mercado. É uma pena, porque ele só trabalha, nesse caso, com um país específico, mas que, imagina se a gente começa a criar esse tipo de cases em vários países, e a gente começa a agir com a política para garantir também mais participação no mercado de todo mundo. Então, é uma história super interessante, leiam, ok, lá no relatório. A gente tem aqui também um outro dado super interessante, que a gente sempre falou, mas acho que a maioria do pessoal nunca viu muitos dados, né? Mas a gente tem aqui os usuários, ok, que estão conectados às redes sociais, tá bom? O número de usuários que se conectam às redes sociais. E aplicativos, principalmente, de comunicação. Alguém sabe me dizer quantas empresas, de modo geral, dominam esses aplicativos aí? Três? Duas? Alguém quer dar um palpite? Bem, se você começar a ver lá em cima, desde o início, você vai ver que umas três empresas, por exemplo, dominam todos esses aplicativos aí. E aí tem uns aplicativos menores, que tem um número menor de usuários. Mas as empresas que tem um número maior de usuários, são umas três empresas, basicamente, que dominam esse mercado todo de aplicativos. Então, às vezes você tem um aplicativo diferente, mas é da mesma empresa. Igual a gente tem o caso do Facebook, que tem o WhatsApp, que tem o Instagram e a própria rede social. Então, é um ambiente extremamente controlado e monopólio total de umas três aí empresas que são extremamente grandes no mercado. E a gente também descobriu uma outra coisa, não sei se vocês sabiam, mas a China, por exemplo, eles têm o Tencent, que é específico da China. Então, lá a maior parte dos usuários usam o Tencent e é algo bem específico mesmo. Então, eles não usam normalmente esses ecossistemas grandes que a gente usa no nosso dia a dia, dessas três empresas extremamente grandes. Mas, afinal, por que a Mozilla se preocupa com a saúde da internet? Por que a Mozilla se preocupa com a internet de modo geral? Por mais que tem um histórico muito grande de luta nessa área, de trabalhar de forma totalmente sem fins lucrativos e para as pessoas, e desenvolvendo produtos open source, a Mozilla se preocupa muito. Porque, na verdade, a nossa vida online, a nossa vida na internet, ela nada mais é que a nossa vida real. Não existe um paralelo de verdade. Igual a gente antigamente falava, sua vida virtual, sua vida real. Na verdade, a nossa vida, ela é virtual, ela é real também, ao mesmo tempo. A gente não tem essa separação mais. Ok? Então, a gente se preocupa muito, porque a forma como que a nossa vida real, ela pode chegar nesse ecossistema, na internet, ela pode se multiplicar de diversas formas. Então, a gente tem os casos, por exemplo, das fake news. Então, assim, a gente sempre teve muitos, como que eu posso dizer, a gente sempre teve muita informação, muita desinformação, no nosso cotidiano. Mas, quando isso vai para a internet, isso se amplifica de uma forma que a gente não consegue entender as barreiras que isso pode chegar, as fronteiras que isso pode chegar. Então, a gente vê a internet como um recurso de comunicação extremamente poderoso e que a nossa cultura, ela impacta diretamente esse ecossistema. Mas esse ecossistema, ele também pode, de certa forma, amplificar por causa da tecnologia que é utilizada e da forma de funcionamento dele. E a gente pode também fazer com que esse ecossistema seja mais saudável. A gente tem problemas extremamente específicos, por exemplo, nesse ecossistema, como eu falei aqui, e que precisa de mudança de cultura e que precisa de mudança de hábitos também. E para isso, a gente faz essa pesquisa para entender e agir depois. Ok, mas, Geraldo, entendi. Achei superinteressante. Tem muita gente inovando em todas essas áreas também. A gente tem vários problemas que precisam de inovação. principalmente na área de descentralização, na área de privacidade e segurança, na área de inclusão, todas essas áreas. Mas, afinal, o que eu posso fazer? Bom, primeiro de tudo, você precisa entender, de fato, como funciona esse ecossistema. A minha palestra não pode falar sobre tudo isso. A gente tem muita coisa em cada uma dessas áreas. Então, primeiro, você precisa ler o nosso relatório. Tá bom? Eu vou passar o link aqui depois. Vocês podem acessar o celular é responsível, maravilhoso. Vocês podem baixar, podem imprimir, enfim, está disponível de diversas formas. e compartilhar esse relatório. Compartilhe com as pessoas que, de modo geral, estão trabalhando com a saúde da internet. Quem que trabalha com a saúde da internet? Quem trabalha com privacidade de segurança? Quem trabalha com privacidade digital? Quem trabalha com alfabetização? Quem trabalha com descentralização? Quem trabalha com abertura? Todas essas pessoas trabalham com a internet. Então, por favor, compartilhe o relatório com elas. Outro ponto também que você pode fazer é agir localmente. Então, o que é isso? Tente mensurar a saúde da internet onde você vive. Como fazer isso, Geraldo? Quantas pessoas sabem, de fato, usar a internet no seu dia a dia, na sua região? Tente mensurar isso, tente desenvolver programas, ações que possam trabalhar com isso. E, principalmente, tente dialogar com o poder público para que ele também possa fomentar esse tipo de iniciativa. Engaje na pesquisa e nos comentários do relatório. O nosso relatório tem uma área de comentários extremamente importante que é de lá que a gente, na verdade, está analisando diariamente, entendendo o que as pessoas estão dizendo e, principalmente, os pedidos. Então, por exemplo, tem muita gente que quer algumas pesquisas que a gente não trouxe, que é alguns dados, que é algumas dados estatísticos que não tem nesse relatório e que nunca foram pesquisados ainda. Então, isso é muito importante para a gente. Por quê? A gente pode, a partir de agora, descobrir o que é importante para mencionar nesse ecossistema e, principalmente, trabalhar com o Instituto, com pesquisas, com parceiros para que a gente possa mensurar isso e disponibilizar um relatório depois. E, dessa forma, você pode contribuir com o relatório. Deixe seus comentários. Diga o que você gostaria nesse relatório no próximo ano. como que ele poderia melhorar também. E aí, para finalizar, já estou finalizando, eu gostaria também de fazer um convite para o Mozilla Festival desse ano. O Mozilla Festival é um festival da Mozilla por muitos anos e ele não é um festival para a Mozilla. Ele é um festival para todo mundo que trabalha em todas essas cinco áreas-chave da internet. Geraldo, o que isso significa? Que se eu trabalho com privacidade e segurança, você precisa ir. Você precisa levar a sua experiência. Lá a gente reúne pessoas que trabalham, pessoas e organizações, principalmente, que trabalham globalmente e localmente também de diversas formas. Então, você pode ir lá para visitar a sua sessão. A gente tem uma série de apoios para que você possa ir para o festival. Acontece em Londres em outubro desse ano. Atualmente, o Call for Papers, a chamada para propostas está aberta. Acontece só em outubro, então dá tempo de mandar uma proposta de uma sessão. Também fale para aquelas pessoas que trabalham com inovações localmente. Por exemplo, eu ensino a web de um jeito diferente na minha comunidade, então, por favor, envia uma sessão, compartilhe isso abertamente lá no Mósfest com todo mundo. O Mósfest, ele é, na verdade, desenvolvido por muitas organizações. Então, não é um festival só para a Mozilla. E atualmente está aberto a chamada para propostas e a muitos apoios, inclusive com idioma, com bolsas de viagens. Então, por favor, envia uma proposta. Ah, Geraldo, e aí, como que eu posso ter acesso a esse relatório? Então, a gente tem o link curto lá no topo, ok? Mas você pode sair do seu celular internethealthreport.org. Tá bom? E se quiser, pode twittar o que você quiser com o Internet Healthy também. Tweet todos aqueles posts, todos aqueles artigos que vocês veem na místia, que falem sobre a saúde da internet ou qualquer um desses cinco tópicos-chave que a gente também monitora bastante. Lá fora, na nossa mesa, a gente tem alguns panfletos também do Internet Health Report. Então, por favor, passem lá, peguem um, peguem dois, peguem três, levem para as pessoas que vocês acham que precisam acessar esse relatório porque pode ser um grande recurso para elas. Aí, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, tem alguma coisa que gostaria de falar, um comentário, por favor. Nada. A gente pode continuar discutindo lá na área de comunidades, tá bom? Nós estamos por lá. É só falar comigo, eu vou falar com a Sibeli, com o Jaime, está todo mundo por lá. Então, por favor, participem dessa discussão. Ontem nós fizemos uma discussão muito grande também sobre isso. Foi super interessante. E quem estiver mais interessado, a gente continua conversando lá. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos